Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês ao fazerem guacamole. Essa receita é bem conhecida em restaurantes mexicanos, é super fácil de fazer e muito gostoso. Então, quem quiser aprender é só continuar assistindo. Então vamos aos ingredientes. Nós vamos precisar de um tomate meio, um abacate, meia cebola roxa, um limão, pimenta, aqui no vídeo eu estou usando molho de pimenta, mas vocês podem usar pimenta dedo de moça, é que eu não tinha em casa e resolvi colocar o molho de pimenta mesmo, pimenta do reino, sal e coentro. Modo de preparo. O primeiro passo é cortar o abacate ao meio e retirar toda a polpa e colocar em uma tigela. Em seguida, eu vou espremer um pouco de limão sobre o abacate para ele não ficar escuro. Em seguida, com a ajuda de um garfo, eu vou amassar o abacate para ele ficar na consistência de um creme. Depois de ter amassado o abacate, eu vou cortar o tomate em cubinhos pequenos. E vou fazer o mesmo com a cebola. Em seguida, vou adicionar o tomate e a cebola no abacate e misturar esses ingredientes. Agora, é só temperar esse molho. Eu adiciono o coentro, a pimenta do reino, o molho de pimenta, uma pitada de sal, misture os ingredientes e experimente. Eu gosto com um pouco mais de limão. Então, é importante vocês irem experimentando para não errar no tempero. Depois de tudo misturado, está pronto. Agora é só servir. Eu vou servir no próprio abacate, como eu mostro no vídeo. Fica bem legal. Ou então, vocês podem colocar em uma tigelinha menor. Como acompanhamento, vocês podem servir com nachos, com torradas, com doritos. Fica muito gostoso. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa receita. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, quem ainda não é inscrito, avaliar este vídeo e compartilhar com seus amigos para me ajudar na divulgação do canal. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.